Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal, gente. Hoje vou estar atendendo pedidos aí, né, do pessoal aí nos comentários, né, pedindo bolinhos aí, bolinhos individuais pra vender, né, vender aí na lachonete, vender aí na padaria, vender em qualquer lugar, né, vender na rua. Então um bolinho de cenoura, gente, com casquinha de chocolate, pensa num bolo saborosíssimo, super fácil de fazer, simples, em poucos minutos aí você consegue fazer. Então vamos à receita, mas antes eu quero fazer um convite pra você que ainda não é inscrito no canal, venha fazer parte do nosso canal, clica aqui embaixo, se inscreva, é de graça e você vai estar sempre recebendo receitas de qualidade aí. Então vamos à receita, vamos lá. Bem, pessoal, vamos dar início à nossa receita, né, a gente vai precisar aqui de um indicador pra gente bater os ingredientes. Eu tenho aqui, gente, 250 gramas de cenoura, né, eu rapei ela, raspei ela bem, cortei em pedaços menores. Pra você aí que não tem balança, né, não tem paciência de ficar pesando aí, eu cortei quatro cenouras médias, né, às vezes você não tem balança aí, quatro cenouras médias é o suficiente, ou então três grandes, né. Vou colocar tudo no indicador e vamos adicionar aqui quatro ovos, né, quatro ovos inteiros. E vou usar aqui como medida dos outros ingredientes, esse copinho americano aqui que todo mundo tem em casa, né, ele mede aí 190 ml, né, pra você que não tem, quer medir no medidor, são 190 ml. Então vamos colocar de óleo, né, 190 ml de óleo, de sóleo, óleo comum aí. E o mesmo copinho de açúcar, só que são dois copinhos de açúcar bem cheio. Vou usando aqui, gente, o açúcar cristal comum mesmo. Você pode usar o açúcar refinado se você quiser. Eu vou fazer com o açúcar cristal mesmo, fica ótimo. Então vamos bater, vamos bater até ficar bem fininho mesmo. A gente já bati aqui por cerca de dois minutos, né, então acho que foi aqui o suficiente pra triturar bem aqui a cenoura. Então vamos despejar aqui numa tigela. Bonito, né, bolo de cenoura é maravilhoso, né, até a cor dá vontade de a gente comer, né, que fica uma cor maravilhosa. Então escorri tudo aqui na tigela e vamos então com a farinha de trigo, usando aí o mesmo copinho, né, pra facilitar pra vocês aí. Dois copos de farinha de trigo bem cheio, ó, veja que tá passando por cima aqui. Farinha de trigo comum, gente, sem fermento. Não tem fermento nessa farinha. Então vamos... Vamos colocar. Pra quem gosta de pesar aí, são cerca de 280 gramas de farinha de trigo. Então vamos usar um bichinho desse aqui, que eu esqueço o nome sempre. E vamos misturar. Misturar bem aqui. Pra gente continuar. Bem terminado aqui de misturar, bem misturadinho, né. Então vamos adicionar aqui o fermento, né, nosso conhecido pó royal, né, que é o fermento pra bolo. Vamos colocar, gente, duas colheres rasa, bem rasa, não coloca cheia, mas rasa. Vamos... O fermento tá meio pouco aqui, mas vai dar. Aí, tá ótimo. Vamos com duas colheres rasa de fermento. E vamos misturar novamente. Eu gosto sempre de colocar por último aqui o fermento, né. Tem gente que mistura junto com a farinha de trigo, eu não gosto. Eu gosto de colocar ele por último aqui. Então vamos, ó, batidinha boa aqui. Já bem misturado aqui, né, bem batido. Já começou a crescer aqui, né, o fermento em pó é bem rápido, né. Então já começou aqui a crescer. Está ótimo. Vamos correr aqui bem nossos batedorzinhos aqui, que eu sempre esqueço o nome, mas ainda vou lembrar ainda o dia desse. Eu tenho aqui as formas, gente. Vou assar aqui em formas de empadão. Formas de empadão grande. Eu untei essa forma e farinhei. Eu gosto bastante de farinhar para o bolinho sair inteirinho, né. Você pode só untar com óleo, mas pode ficar mais difícil de sair. Então farinhar é perfeito, né. Você só vira assim e ele solta. Então, muito bom. Vou usar essa forma grande aqui. Ela é número 8, mas você pode usar qualquer forma que você tiver aí. Pode usar o tamanho que você achar melhor. Desde menor até maior, né. Esse tamanho aqui é excelente. Tem aqui 10 centímetros aqui de diâmetro, né. A parte maior aqui. Então, o tamanho é excelente aí para servir para uma pessoa, né. Vamos pegar aqui uma concha para a gente colocar a massa. E como o bolo cresce, a gente não vai colocar muito aqui. Vamos colocar aqui um pouco abaixo aí do meio. Então, coloque no meio certinho. Fique um pouquinho abaixo do meio para ele não derramar aí, né. Para fora aí. Fazendo bagunça aqui. Vamos colocar aqui em todos. Deixa eu só ter calma, paciência, né. Senão vai acabar fazendo bagunça aqui, igual eu aqui. Então, vou devagarinho aí. Vamos colocar aqui em todos. Tenha cuidado para não colocar um tanto numa de mais, numa e menos na outra. Para não ficar feio, né. Aí vai ficar bolo de todo tamanho. Então, tenta caprichar aí para ficar aí mais ou menos a mesma quantidade em cada um. E terminando aqui de encher as formas, eu enchi aí mais ou menos igual, né. Claro que a gente não vai conseguir fazer aí 100% certinho, né. Que acaba ficando uma diferencinha. Mas a diferença é muito pouca. Vou pôr um pouquinho nesse aqui, ó. É um trabalho manual, né. Então, fica aí só mais ou menos para não dar grandes diferenças aqui. Mas está ótimo. Eu enchi aqui uma formada. Depois eu vou assar o restante, em outra formada, né. Então, vamos levar para o forno. Eu vou mostrar a temperatura para vocês. Eu já regulei meu forno aqui em 170 graus. Ligado no médio, a parte inferior. O médio também é a parte superior. Então, é um forno mais brando, né, gente. O bolo não se assa, bolo em forno quente. 170 graus aí, é excelente. Se você for assar aí no seu fogão a gás, liga no médio, para aqueça por 5 minutos e coloque. Depois você pode até abaixar ele um pouquinho mais para o final, para o bolo cozinhar por dentro aí. Então, vamos aguardar. Bem, nossos bolinhos já estão assados, né. Ficou aí no forno por 15 minutos, gente. Para ver se está bom, todo mundo sabe, né. Faz aquele teste básico aí com a faquinha, ó. Saiu limpa, está ótimo. 15 minutos aí foi o suficiente, ficou ótimo. Então, vamos preparar aqui a calda, gente. Vamos precisar aqui de uma panela. E vamos colocar aqui duas colheres de sopa de margarina bem cheia. Se você não gostar de margarina, pode fazer com manteiga, né. Tem gente aí nos comentários aí, fala que não gosta de jeito nenhum de margarina, né. Eu uso a manteiga, fica ótimo. Eu vou usar a margarina com sal, vocês podem usar também a manteiga com sal. Ou sem sal, como preferir. Eu prefiro com sal, porque dá um contrastezinho, né. Ficar muito doce, totalmente doce. Tudo de doce, a gente tem que ter um pouquinho de sal, que aí fica bom. Vou colocar aqui dois copos de açúcar, só que esse não está cheio, gente. Aqui, por essa marquinha aqui. Dois copos de açúcar cristal. E vamos colocar aqui 100ml de leite, que é um copo desse, um pouquinho para cima do meio aí, de leite. Vamos dar uma mexidinha aqui. Eu vou usar aqui, gente, o chocolate em pó. Eu tenho aqui 150 gramas de chocolate em pó. Você pode usar qualquer chocolate que você tiver em casa aí. Você pode usar aí 50%, 30%, 40%, 70% ou até mesmo chocolate 100%. Se você não tiver, você pode usar, é o achocolatado, gente. Usa toddy aí, nescau, fica ótimo. Vamos colocar aqui. Esse meu aqui é 50%. São 150 gramas. Mas já fiz demais aí com toddy ou com nescau aí, fica ótimo. Ou qualquer achocolatado aí. Agora é só mexer, mexendo bem aqui para não pregar aí no fundo da panela e acabar queimando aí. Então, mexendo sempre. Vou até abaixar um pouquinho aqui a potência do fogão. Mexendo sempre aí para não pregar. Vamos lá. Bem, nossa calda já está boa, né? Já ferveu aqui por um minutinho. Uma dica que eu vou dar para vocês aí, gente. Como eu disse, pode usar aí qualquer chocolate, mas de um chocolate para o outro vai dar diferença e às vezes pode ficar mais duro. Aí você pode colocar um pouquinho mais de leite, né? Vai dar diferença se você usar um chocolate mais puro aí, 70%, aí ele fica mais duro. Aí você vai colocando leite e ele vai amolecendo até dar esse ponto aqui. Vamos com uma colher mais pequena aqui, vamos colocar aqui pertinho. Vamos. Está fervendo ainda. Deixa eu dar uma batidinha aqui. E vamos colocar por cima dos bolinhos. Por que que eu disse para não colocar aí até encher muito, né? Para não ficar muito alto o bolinho aí. Para não dar espaço aqui para a gente pôr a calda para ela não escorrer para fora. Porque se coloca o bolo ficar muito para fora aqui da forma, subir muito, aí a calda vai derramar para fora da forma. Por isso que é bom deixar um espaço, não deixar crescer tanto. Para a calda não derramar para a calda não derramar. Que é super fácil, é um trabalho super simples, né? Só ir colocando em cima mesmo. Até cobrir aí todo o bolinho, né? Isso aqui vai ficar uma delícia, gente. Vai ficar muito bom. Então vamos colocar aqui em todos. Bem, já terminado de colocar a calda aqui nos bolinhos, vejo que já está endurecendo, né? Vamos colocar ele aqui do lado. E o restante que sobrou aqui do bolo, aqui das formas pequenas, eu assei nessa aqui maior, né? Nessa Marinex aqui. Então vamos colocar aqui o restante da calda, né? Vamos despejar ela toda aqui. Você pode fazer aí das duas maneiras, né? Que é fazer em casa aí para lanchar, né? Não precisa perder tempo aí de fazer em forminhas, né? De empadão individual, né? Você pode fazer em uma forma e pode cortar os pedaços. Até mesmo para vender. Mas para vender, gente, é muito mais prático você fazer nas forminhas individual. Cada um pega o seu ali e não precisa ficar cortando pedaços, né? Então vamos colocar toda a calda aqui e vamos esperar esfriar. Vamos deixar esfriar bem aqui para ficar uma casquinha, né? Deixar aí uma meia hora aí ou mais um pouquinho para ficar bem durinho, ficar aquela casquinha. Então vamos aguardar. E nosso bolo já esfriou aqui um pouquinho, né? Uns 15 minutos aí. Então está ótimo. Veja o quanto fica bonitinho, gente. Fica uma maravilha. Desenformar é super fácil, né? A gente untou e esfriou, então vai soltar aí com facilidade. Com a faquinha, só ir forçando um lado do outro que ele vai soltar. Já soltou. E para colocar, a gente tem essas forminhas, né? De papel. Encontra aí nos supermercados, né? Casa de produtos para festa. Então é encontro aí com facilidade. Vamos tirar aqui. Uma faca mesmo, eu já vou colocar aqui dentro. Super fácil, né? Aí já fica no ponto aí de vender, né, gente? Excelente. Muito bom. Muito bom para você pôr aí na sua lanchonete aí, né? Colocar aí no seu comércio. Eu vou desenformar todos aqui. Bem simples. Isso que você deve farinhar, né? Que depois você não vai ter trabalho nenhum aí para tirar. Olha, já soltou. Solta bem fácil mesmo. Vamos colocar aqui na outra. Eu vou desenformar aqui todos para mostrar o resultado final para vocês. E dar aí uma dica, né? De preços. Já terminei aqui de desenformar, né? Coloquei aqui todos nas forminhas de papel. Veja o quanto fica bonitinho, né? Muito bom para vender. Gente, a sugestão de preço que eu dou aqui para esse bolinho pequeno, esse aqui da forminha, é entre R$3 e R$4. Está ótimo, né? Muito bom aí para você ganhar dinheiro. E bom também para quem compra que está no preço excelente, né? Agora o de pedaços aqui, mas é para a pessoa comer em casa, né? Ou então você pode tirar pedaços também e vender entre R$4 e R$5, né? Depende aí do tamanho do pedaço, né? Vamos tirar aqui. Eu vou cortar esse aqui também para vocês verem. Acho que é melhor que a faca mesmo. Vamos cortar aqui. Vamos tirar um pedaço. Ah, mas isso aqui está muito bom. Porque quando esfriar mais, gente, ele vai ficar mais durinho. Porque ainda está meio quentinho ainda. Tem só uns 10, 15 minutos que a gente fez aqui. Então ele ainda está meio quentinho ainda. Vamos pegar aqui o pratinho e vamos colocar. O que é isso, gente? Mas isso aqui vai estar uma delícia, né? Não tenha dúvida disso. Então vamos àquela hora, né? Aquela hora que eu tanto gosto, né? E como não gostar de um bolo desse? Um bolo de cenoura com chocolate, né? O que é isso? Que pecado, né? Pena que não vai ter Carolina Ripper hoje, né? Carolina Ripper está aqui, ó. Terrível. Mas hoje não vai ter Carolina Ripper, não. Hoje vai passar batido. Vamos aqui com o nosso bolinho aqui. Ah, mas isso aqui vai estar muito gostoso. Hum. Hum. Gente, por que que tudo que é bom demais a gente não pode comer muito? Mas está muito gostoso. Hum. Uma delícia. Mas é muito gostoso. Pimenta não fez falta hoje não, gente. Está muito bom. Uma delícia de bolo. Vale muito a pena você fazer aí na sua casa, para a sua família. Ou fazer para vender, né? Põe no seu comércio. Vale a pena que é muito bom. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado da receita. Se gostou, não se esqueça do joinha. Não vai embora sem o joinha. Fiquem todos com Deus e até o próximo. E eu vou comer meu bolo tudo aqui, mas tem muito bom. Hum. Tchau. Tchau. Tchau.